Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar várias inspirações para a sala de estar, para aquelas paredes onde você costuma colocar o rack, painel, TV, mas de uma maneira mais simples de reproduzir e que fica um efeito extremamente interessante e bonito. Eu espero muito que você goste desse vídeo, se você já ficou interessado, já sabe, né? Deixe o seu like, que ele é super importante para o YouTube entender que você gosta desse tipo de assunto, assim também você me ajuda a divulgar aí o vídeo, o canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito e me siga lá no Instagram, que é marianembenunes. Agora vamos ao vídeo! Você vai concordar comigo que estamos condicionados a idealizar uma sala de TV com painel. Quando a gente fala em montar uma sala de TV, logo vem à mente os painéis atrás da TV e acima do rack. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que podemos ter composições bem interessantes e simples, fáceis de reproduzir, sem os tão temidos painéis. Afinal, é mais um elemento que gera mais um custo e que acaba ocupando mais espaço na sua sala. Olha só essa inspiração que leve e bonita. Enfim, são várias as opções que você pode propor aí no seu ambiente e que eu tenho certeza que vai ficar um resultado muito interessante. Olha esse da imagem como é fácil de reproduzir. Um rack simples com uma prateleira e a TV apoiada acima do rack. A composição ficou leve e bem bonita, não acha? Nessa inspiração, temos um ambiente mais amplo e com elementos que trazem a rusticidade. Tem o vaso ali com detalhezinhos e cimento e também os castiçais que trazem um pouco mais de sofisticação. Enfim, é uma composição bem bonita. Aqui também é simples, apenas um rack com duas plantas ao lado, a TV e as arandelas. Ficou um efeito leve e bem bonito, não acha? Nessa outra opção, temos o papel de parede em 3D, a TV e o rack também. Os elementos decorativos ficam a seu critério. Quais cores, quais elementos utilizar, você pode escolher o que você tem mais à mão e os que você mais gosta. Olha esse outro ambiente, que moderninho e bonito. Você vê apenas o rack, a TV sobre o rack e a prateleira acima. Você vê que você mesmo pode montar a sua sala de acordo com os móveis que você tem à mão. Essa também é uma opção mais minimalista e que funciona super bem. A mesma opção, o rack e uma prateleira superior. Essa outra opção segue na mesma linha com esses nichos que você pode montar. E também os racks aí cheios de detalhes, enfim, bem bonitinhos. Quando você tiver a tomada, o plug da tomada, na parte de baixo da parede, você colocar ela apoiada no rack é uma opção que vai funcionar bem, porque os fios não vão aparecer. E se você tiver a tomada em meia parede, você pode colocar ela presa no suporte nessa altura. Claro, você vai ter que escolher a opção que mais se encaixa com o seu ambiente e com a sua necessidade. Entendeu? Porque tudo vai depender do que fica melhor para o seu ambiente. Então faça uma boa escolha. Bom, eu espero muito que você tenha gostado dessas inspirações. Espero que elas tenham te ajudado a planejar aí uma decoração para a sua parede e nossa sala de estar bem bonita, bem interessante. Se você gostou e ainda não deixou o seu like, agora é a hora. Deixa ele aqui embaixo para mim. É fácil, não vai custar nada. Também se inscreva se ainda não for inscrito para receber os vídeos novos que eu postar por aqui e estar sempre por dentro aí de várias inspirações, novidades, enfim. Tá bom? Não deixe também de compartilhar esse vídeo lá no WhatsApp com aquele contato que gosta de decoração ou que está precisando de inspirações para a sala de estar, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!